Destaque, 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 o destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Só alegria na Madureira. O Goiás vai bem, viu, Madureira? Mas o o o Atlético, o Atlético, o que é o o outro lá? Hã? O Atlético Goianiense também vai bem. Agora está perdendo só de um a zero, né? De vez em quando empata dois a um, mas não está mais perdendo de cinco a zero, assim como acontecia no início do campeonato, quer dizer, melhorou bem, melhorou bem, a representação de Mato Grosso do do Centro-Oeste no campeonato brasileiro é que vai muito mal com este seu o clube lá do seu seu estado, ainda bem que você torce para o Goiás. Agora aqui no Mato Grosso do Sul, o o comercial vai bem, pode inclusive se classificar para disputar as séries, para entrar na série C do brasileiro, da série D, né? Pode entrar na série C e pela primeira vez na história da das séries, né? Das séries menos sérias, o o time de Mato Grosso do Sul pode alcançar a série C do campeonato, a expectativa é de que vá pra B e depois vá pro A, né? O como já tivemos no passado, o comercial, o operário na série A do campeonato brasileiro, não sei se naquele tempo era A, B, sei como é que é, mas era no top, né? Era lá em cima, o operário então era de dez a zero. O quero cumprimentar minha amiga Zumira Alcama que tá aniversariando hoje, mãe do recebendo aqui o abraço do Robson Martins, seu filho, seu filho e todos seus filhos, netos, um abraço Zumira pelo seu aniversário hoje. Longa vida, longa vida pra você. Madeleiro hoje tem, Madeleiro? Hoje não tem. Hoje descanso da companhia. Câmara Municipal não reúne hoje, mas na semana que vem volta a se reunir e para tratar de um assunto que tá incomodando, pegando bem. Hoje tem sim, o o Madeleiro tem a audiência pública da COSIP, né? O o PAP teve aqui no programa pra falar dessa audiência pública e vai tratar da COSIP, exatamente o assunto que eu quero enfocar agora, que eu tô eh tá me dando um nó na cabeça, né? Esse negócio da da das luminárias, tem vários, tem vários containers, containers, lotados de luminárias que estão aí, ninguém sabe o que vai acontecer e tal. O o Bernal eh adquiriu essas luminárias de uma empresa chamada Solar, o processo de licitação foi absolutamente normal porque a lei permite que o o o o prefeito eh pegue carona em outra licitação e foi realmente o que aconteceu, ele né? As lâmpadas vieram, ele iniciou a instalação das das luminárias, eu estava esperando essa informação eh do próprio Bernal e foi explicado ele não a explicação que ele deu é que pagou bem menos do que São Paulo pagou que outros outros estados pagaram, mas isso não vem ao caso, o que vem ao caso é a legalidade ou não da transação e foi uma transação eu pelo menos o que eu até onde eu entendo de licitação, uma transação normal porque foi feito através de uma carona de outra licitação e deu deu o o o o problema é que chegaram as luminárias aqui em Campo Grande começou a a a começou a a troca das das luminárias das lâmpadas eh eh normais, né? Lâmpadas comuns por lâmpadas de LED tava dando resultado eleitoral e não sei por que cargas d'água alguém resolveu interromper a a o serviço. Então era a campanha época da campanha foi interrompido e parece que o tribunal de contas interrompeu numa forma inusitada porque o tribunal de contas nunca tinha tomado decisão nesse sentido interrompendo obra e serviço da de qualquer prefeitura municipal mas aconteceu a a obra foi paralisada mas o as luminárias estão todas aí né? Aí cabe uma defesa ao ao prefeito pessoal ao prefeito Alcides Bernal porque tá aí as luminárias estão aí todas confere de acordo com aquilo que foi comprado se a empresa quebrou que vendeu quebrou foi embora outra história ela não podia também ficar aqui o tempo todo esperando uma decisão da justiça ou de quem quer que fosse pra continuar ela tinha um 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 contrato o contrato foi eh compulsoriamente suspenso né? E a a firma não podia ficar também o tempo todo aí agora eu tô vendo aqui que o prefeito o prefeito Marquinhos Estrade está cogitando da possibilidade de requerer né? Do do na justiça a a utilização dessa lâmpada eu acho que o que o prefeito já deveria ter feito isso no dia que ele entrou né? Essa lâmpada vai ficar aí pra quê? Quer dizer vai ficar comprando lâmpada é superada a lâmpada que já não já não não atende os interesses do município porque tem com com vinte milhões de lâmpadas eh de reais de lâmpadas estocadas é um absurdo quer dizer o prefeito que me desculpe né? A assessoria do prefeito mas já podia ter tomado essa providência quando entrou né? É é é patrimônio da prefeitura vamos utilizar é apenas uma questão burocrática vamos resolver a questão burocrática o que não pode é ficar nessa discussão o tempo todo agora vai criar uma CPI vamos a Câmara criou uma CPI a CPI da 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 COSIP e tal que cria não sei o que eh eu acho que tem que ser prática até porque a administração pública tem tempo de validade né? O o o prefeito só tem quatro anos de mandato não pode ficar o tempo todo agora nessa lenga-lenga de dessas luminárias que estão comprando lâmpadas totalmente superadas não recomendadas para iluminação pública hoje que essas que tem aí e com um estoque que dá praticamente pra resolver os problemas de de trocar praticamente todas as lâmpadas de Campo Grande. Então fica aí o nosso apelo ao prefeito Marquinho Strade pra que entre logo né? E requeira logo né? Peça logo na na justiça pra liberar pra acabar com essa pendenga jurídica que está prejudicando o a cidade de Campo Grande. Quer dizer essa suspensão da COSIP já foi um enorme prejuízo né? Porque agora o consumidor o o usuário que não tem nada a ver com a história com a briga da Câmara Municipal da da Legislatura passada com o Bernal não não tem nada a ver com isso né? Foi a coisa que a Câmara que inventou esse troço aí ela tem que resolver. Agora nós vamos ter que além de além de ficar com a cidade praticamente as escuras como a gente tá vendo aí eh as escuras porque essa esse sistema de iluminação que pede totalmente superado e porque tá faltando lá também muito em muitos lugares. Então fica aí a nossa nossa apelo a Câmara e ao prefeito municipal pra uma ação mais rápida né? Pra resolver isso de repente essas lâmpadas também começam a ficar estocada por muito tempo aí sei lá. Remédio se você estoca, alimento se você estoca por algum tempo perde, não sei se lá também perde, espero que não. É lá no Supremo Tribunal Federal aconteceu uma derrota anunciada né? Eu já tinha falado aqui quando o o governador Reinaldo Zambu já até dei razão pra ele entrar na justiça que é um direito que ele tem acho que todos nós temos que exercer o nosso direito mas eu já falei aqui que não ia dar nada né? Que ele ia perder de 11 a 0 e me parece que é o que tá acontecendo, vai perder de 11 a 0, já dá de 7 a 0 e faltam quatro votos ainda pra pra votar na quarta-feira. Eu reconheço que ele tem razão né? Do ponto de vista de que, aliás a defesa dele foi muito bem feita pelo doutor Passarelli. Agora é interessante, você ouve esse negócio de de lá no, eu ouço, fico ouvindo lá a a TV Justiça, quando ouço os debates na Câmara e no Senado, mesma coisa, eu eu ouço o o a defesa, fico eh destificado, mas com que cara mais inteligente? Onde ele foi arrumar isso aí? É isso mesmo aí ó, é isso mesmo que ele tá falando, tá tudo certinho que ele tá falando. Aí vou ouvir o o ministro, aí começa a ouvir o ministro, ouço o ministro, nem a hora, mas esse ministro tá certo, o ministro tá certo, o cara tá, quer dizer, dá um nó na cabeça da gente. Agora eu falei aqui com a questão que o que o o o governador ia perder, porque é claro, o o o tribunal não tô aqui levantando nenhuma suspeita do tribunal, o tribunal não vai votar contra, né? Uma, contra um, se é uma questão externa, pode haver até divergência, né? Mas não é questão, questão interna envolvendo um ministro, é claro que vai funcionar, por mais que a não queira admitir, vai funcionar o corporativismo, né? É, eu, foi o que eu disse aqui desde o começo. Outra coisa, não entendi até agora, por que que o governador Reinaldo Azambuja entrou com essas ações, quer dizer, um desgaste político totalmente desnecessário, né? Não precisava desgastar, até porque tá lá com o Fachin, mas se não tivesse com o Fachin, ficava com uma faquinha, com qualquer, com qualquer outro ministro, não, a diferença, o o ministro não vai fazer diferença nenhuma, porque se não ficasse com o Fachin, ia ficar com outro ministro. Outra coisa, o Fachin já havia distribuído essas ações para as instâncias competentes, e a do governador Reinaldo Azambuja já está no Superior Tribunal de Justiça. Quem vai tomar conta do caso do governador daqui pra frente, não é mais o Supremo, o Supremo é apenas uma instância de recurso, uma instância recursal. Quem vai julgar, quem vai processar, quem vai autorizar investigações, a partir de agora, não é o Supremo, e sim o Superior Tribunal de Justiça. Então, eu achei totalmente desnecessário, né? Essa, esse recurso do governador Reinaldo Azambuja, e havia previsto aqui mesmo, neste programa, quem me ouve todo dia, é, pode testemunhar por mim, de que ia dar no que deu, né? Deu, deu, tá sete a zero, e vai dar, vai dar onze a zero. Agora, o, e não muda também, né? Porque qualquer, a investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual, isso vai haver mesmo, não adianta tentar ganhar tempo, porque vai haver, quanto mais tempo demorar, pior fica para o PSDB, para o próprio governador, né? Que vai ter que ficar esperando, eu acho que, a pressa de resolver esse problema, mais dele do que, do que, do que, do que, da própria justiça. Então, o, o, o presidente, presidente, tem que controlar aqui, senão, vão cuspir fogo em mim daqui. É, o, 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 o Temer na Noruega. Agora, o pessoal fala, mas o mais importante dessa visita do Temer Noruega, foi a suspensão pela Noruega de duzentos milhões de reais, aliás, da metade dos quatrocentos milhões de reais que a Noruega manda para o Brasil todo ano, para a preservação da Amazônia, né? Quer dizer, quem se preocupa com a preservação da Amazônia, não somos nós aqui, quem se preocupa é a Noruega, os países que não tem mais floresta, já destruíram toda a floresta, agora fica preocupado com a nossa floresta, o que é absolutamente normal, né? Eles têm a experiência da destruição e nós aqui queremos ter o mesmo direito que eles tiveram, destruíram lá e nós queremos aqui, tem o mesmo direito, se eles destruíram lá, por que que nós não podemos destruir aqui? Se eles tiveram o direito de acabar com a floresta deles, por que que nós não temos o direito de acabar com a nossa floresta? Quer dizer, a preocupação deles não é apenas uma preocupação de discurso, não foi apenas o discurso, né? A preocupação deles é uma preocupação pragmática, dá um dinheiro, tá aqui, ó, é pra preservar, porque se não interessa pra vocês aí no Brasil ter floresta, interessa que tenha floresta no Brasil pro resto do mundo, né? Esse que é o conceito internacional, agora aqui não, aqui a gente vota código florestal pra, é, permitindo, né? O código florestal inclusive permitiu que se, é, que se destruísse a Amazônia, o Pantanal, quer dizer, não tem um, aqui o Brasil tinha que ter um código florestal pra cada bioma, o código florestal da Amazônia, código florestal do Pantanal, código florestal do Cerrado, das Caatingas, tá, tem que ter, por quê? Porque cada sistema, um é diferente do outro, o peixe que tem lá no Rio Amazonas, é diferente do peixe que tem aqui no Rio Paraná, então tem que ter leis e, e, e legislação geral pra cada sistema, porque o nosso, a nossa, a grande diferença que o Brasil tem dos outros países, exatamente isso, é a sua natureza, exuberante natureza, que a gente, infelizmente, não, não entende e vai destruindo em nome da lucratividade. Falei e tá falado!